Olá, olá! Beleza? Olá, olá! Seja bem-vindo a esse curso de criação e edição de vídeos para suas redes sociais. Então, você que está começando aí, quer começar já a dar seus primeiros passos aí, criando vídeos para suas redes sociais, olha só, esse curso aqui eu super indico, é um curso feito para você, tá? Passo a passo, para você que é iniciante, para você que está começando agora, tá? Olha só, de cara eu já digo para você que você vai ter um investimento muito bom. Por quê? Porque só de começo eu já vou te dar a instalação do programa Filmora. Esse programa Filmora é um programa profissional, um programa muito bom, que muitos profissionais utilizam aí para criar vídeos, edição de vídeos para o YouTube, redes sociais, tudo, hein? Então, assim, já de cara eu vou te dar a instalação para você gratuitamente, ou seja, tendo a instalação gratuita você já se pagou praticamente esse curso, tá? Então, assim, o custo dessa instalação do Filmora hoje, se você entrar lá dentro do site Filmora, você provavelmente, exceto, você vai ver que está mais de duzentos e poucos reais a instalação, só do mente do programa, tá? Então, sem contar o curso todo que você vai aprender a editar, a criar vídeo, para o feed, para os stories das suas redes sociais principais, aí como Facebook e Instagram, tá bom? E também como bônus, depois eu vou mostrar também para vocês como que eu edito e crio meus vídeos do YouTube, tá? E também vou estar mostrando muitas ferramentas, vou estar deixando ferramentas aí para vocês baixar e utilizar ferramentas de como baixar vídeo, como utilizar aí para criar o fundo ou tirar fundo de vídeo e fotos. Olha só, vale muito a pena você conferir esse curso aqui, porque ele é completinho, para você que está começando aí, vai sair do treinamento nesse curso, que você já vai conseguir criar aí vídeos bem legais, tá? Então, eu aguardo você já no primeiro curso, na primeira aula aí, tá? Aguardo você aqui na primeira aula aí, para nós já ir baixando o programa, também vou mostrar para vocês a forma de vocês conseguir dentro do Filmora, já pegar os efeitos e tudo que tem de bom dentro dele, como mexer também. Beleza, pessoal? Então, eu aguardo você aí já na primeira aula do nosso treinamento aqui, e claro, você já como um membro nosso. Até mais, vamos junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho